Fala, meu povo! Tudo certinho? Seguinte, este vídeo que você vai ver agora é feito com cortes das lives que eu faço nas quartas-feiras aqui no canal. Então, toda quarta-feira, das 7h30 às 8h30, eu estou ao vivo respondendo as perguntas de vocês. E todo domingo, segunda, terça e quinta sai um vídeo de cortes com assuntos pertinentes ao Canadá. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e vamos ao vídeo. Vamos lá! Consigo estudar no Canadá estando fora do Canadá e somente depois para usar o PGWP? Sim, Rafael, porém, só agora no momento de pandemia, tá? Então, isso, depois que o Canadá vacinar todo mundo e abrir, na boa já, não sabemos quando será. Provavelmente setembro, que o Trudeau falou que vai estar todo mundo vacinado até setembro. Oremos. O que vai acontecer? Aí vai ser aberto o Canadá. Mas até lá, por exemplo, maio agora, eu tenho estudantes que, na verdade, eu tenho estudantes que começaram setembro do ano passado, o colégio deles, de um ano pós-graduação, então setembro a setembro. Depois vai entrar no Canadá só pelo PGWP. Então, durante a pandemia, sim, você consegue aplicar para um colégio, começar a estudar online, que não vai afetar no PGWP. Depois você só entra para o PGWP. A dica é, tem que tentar, entendeu? Porque, ah, mas e se abre o Canadá? Se abrir, vai ter que entrar no Canadá, né? Para fazer presencial. Não é se abrir, porque o Canadá já está aberto para estudantes internacionais. Tem vídeo sobre isso também no canal. Porém, se você contrata o colégio, começa online e ele vira presencial, a pandemia foi controlada e vira presencial, você tem que entrar no Canadá. Não pode daí ficar fazendo online. Não é porque o Canadá não vai aceitar, mas é porque o colégio próprio vai passar as aulas para presencial e não vai continuar com elas online, entendeu? Mas, enquanto isso, está tudo dizendo que vai ser online. Então, se a pessoa se matricular para iniciar o colégio e ele não passar para ser presencial, você pode fazer uma parte dele online e depois entrar para o PGWP. Beleza? Acho que ficou bem claro essa parte aí. Então, vamos ver. O Gabriel Martins. Boa noite. Conceito de notas boas com a minha história escolar. Porém, o meu inglês é acima do intermediário. Porém, sou de família muito humilde. Você acha que tem um perfil para conseguir uma bolsa? Gabriel, bolsa no Canadá não é assim como as pessoas imaginam, entendeu? Não existe a bolsa. Também não vou dizer que não existe, mas com o que eu trabalho. Não existe aquela bolsa de estudante que vai para a faculdade, faz esporte e ganha a faculdade. Ou não existe a vem estudar aqui de graça e não vai pagar nada por isso que é essa bolsa. Não, isso acontece em universidades e aí para mestrado ou doutorado. Aí você sim consegue bolsas que vão financiar todo o teu estudo, entendeu? Ou seja, que vão financiar até todo o teu estudo, né? Pode ser bolsas de metade do valor. Agora, colégios, faculdades ou colégios também não têm essa bolsa, infelizmente. A pessoa não consegue ganhar para estudar no Canadá uma faculdade. Só universidade, mestrado e doutorado, entendeu? Então, quando tem bolsa em college, é sempre desconto. Então, eles dão desconto e, às vezes, estratégias bem agressivas e dão bastante desconto. Porque, querendo ou não, são instituições e elas concorrem pelos alunos que estão querendo estudar no Canadá. E aí elas criam estratégias para atrair mais alunos. Beleza? Vamos lá. Me formei em engenharia civil. Posso fazer civil engineering technologies mesmo já tendo uma graduação parecida no Brasil? Pedro, muito boa pergunta. Até falei sobre isso em um dos cortes aí que vai sair o vídeo, tá? Que perguntaram na outra live, né? Quando você baixa. Sim, você pode, desde que você tenha uma boa justificativa para isso. Beleza? Então, você tem que pegar a grade que você entra no college. Vai nesse curso que você quer fazer. Você vê a grade lá, as cadeiras que tem nesse curso. E aí você explica para o Canadá, para o oficial que vai ver o seu visto. Você coloca lá a justificativa. Se você já é engenheiro civil, para que você quer fazer esse technician? Aí você vai explicar. Porque tem essas cadeiras, tem essas, essas. A faculdade no Brasil é mais voltada para o meio acadêmico. Nesse technician eu vejo que tem coisas que eu gostaria de focar. E aí você trabalha nessa justificativa. Entendeu? Agora, proibido? Não tá. Tudo vai depender de uma boa justificativa para explicar o real motivo porque você quer fazer isso. Beleza, Pedro? Então, no caso do civil, engenheiro e tecnológico oficial, pode negar o visto. Mas o college aceitaria? Sim. Tudo vai depender. É o que eu te falei. Sempre depende da sua justificativa. Tanto para o college você pode comprovar isso. Muitas vezes o college, quando o college fala que não aceita, é o caso lá da UCW. Que não aceita, por exemplo, alguém que já tem um bacharelado para o curso de Associated of Arts, que é um curso de quem tem ensino médio, quando eles não aceitam é porque eles já visualizam essa negativa do oficial do visto. Entendeu? Então, para que eles vão aceitar fazer todo o processo administrativo se essa pessoa tem grande chance de ter o visto negado? Entendeu? Mas você comprovando e se justificando, tá tranquilo. Beleza? Uma outra coisa que facilita bastante também é você... Aí são estratégias. Aí tudo isso tem que ser construído, tá? Eu vou dar a ideia aqui, mas não é assim achar que é só isso a informação que eu vou dar. Tem que construir essa estratégia, muitas vezes com um consultor, que é o quê? Você aplicar para um curso e depois pedir a transferência de curso. Facilita bastante. Beleza? Mas tudo isso tem que ser criado uma estratégia. Só é uma ideia. Então, vamos lá. Em real, um casal gasta quanto em média para ir para Vancouver? Tudo regularizado? Pegar PGW Paytals? Não existe essa conta, tá, Leonardo? Porque, senão, eu seria só um YouTube que passa informação por cima, que eu vejo muito acontecer, tá? E o que eu sempre defendo aqui nas minhas lives, o pessoal assiste alguém que entrou no Canadá ou algum casal que entrou no Canadá, geralmente é casal que dá esse tipo de informação, faz um vídeo e fala, ah, você tem que ter 250 mil reais para entrar no Canadá. E não é. Então, se acompanhar o meu canal, você vai entender. Não é. Esse tipo de informação está errada. Por isso que eu, se eu fosse passar só esse tipo de informação aqui, eu entraria nessa rela de canais que não trazem conhecimento. Só passam visões, assim, gerais que não é para todo mundo. Não é assim que funciona, tá? Então, se você assistir meu vídeo das oportunidades de college em Vancouver, você vai conhecer os preços dos colleges. Aí você assiste de comprovação financeira em Vancouver, você vai entender como funciona a comprovação financeira, entendeu? Tudo isso você vai entendendo. Ah, mas não tem que pagar o college todo. Você paga só a primeira parte. O resto você está trabalhando dentro do país. Então, você não vai gastar em real. Você vai gastar em dólar, entendeu? Então, não esperem no meu canal aqui informações vagas, beleza? Eu jamais vou trazer uma informação. Eu sei que muita gente prefere, mas não vou trazer. Porque eu sei que cada um tem o seu perfil e são muitas questões. Eu quero que as pessoas aprendam. Se fosse só para eu falar, eu ia te falar aqui. Leonardo, 150 mil reais. Eu ia falar isso. Pode ser muito menos. Pode ser muito mais. Depende da pessoa, entendeu? Você não fala inglês. Zero inglês. Você vai ter que estudar inglês. Vai estudar inglês em escola privada ou vai estudar inglês em colégio público? Tudo isso depende, beleza? Tu indicaria aplicar na bolsa grandada. Então, beleza? Fugindo um pouco do tema. Como está andando a vacinação contra o Covid no Canadá, mano? Espero que esteja andando a passos largos. Sim, agora em abril. Quer dizer, né? Depende. Quem me segue no Instagram, vê lá. Eu posto algumas atualizações. Como quatro províncias canadenses baniram uma vacina e a Astra... Eu não vou nem falar porque vai que o YouTube me corta aqui, né? Porque o pessoal do YouTube é meio estranho aí. Então, sim. Pesquise sobre isso, tá? Teve uma vacina aí que foi banida no Canadá porque estava dando problema. Mesmo que estava dando problema lá na Europa. Então, essas eles baniram. Aí complica um pouco. Mas as outras continuam sendo dadas com frequência, tá bom? Que essas até agora não deram problema. Então, agora em abril eles querem fazer um boom de vacinação. Um boom mesmo. Porque até setembro, quando o Canadá falou que ele quer ter todo mundo vacinado. Até setembro. Então, essa é a meta deles. Para isso, eles falaram que em abril agora vai ter um boom de vacinação. Só que ao mesmo tempo deu essa treta aí de banir em uma das vacinas, tá? É isso aí. Então, novamente, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like aqui no canal Matt Gazola. O canal mais claro e direto do YouTube. E, obviamente, não deixe de assistir aos outros vídeos. A gente se vê na próxima. Se cuide e um abraço.